Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 20 de abril. Veja agora os principais destaques da nossa edição. Presidente Lula anuncia a recomposição orçamentária das universidades e estudo pode viabilizar reajuste em bolsas de assistência estudantil. Polícia Rodoviária Federal detalha a operação nas rodovias para o feriadão de Tiradentes. Com surto de viroses, Prefeitura de Natal abrirá mais duas unidades de saúde no feriado. Evento lança Mossoró Cidade Junina 2023. E no mês dos povos indígenas, crianças conhecem mais da cultura dos primeiros habitantes do Brasil. Agora são 6 horas e 31 minutos. O TVU Notícias está no ar. O presidente Lula assinou ontem a recomposição do orçamento de universidades e institutos federais. Com essa medida, será possível aumentar o valor das bolsas de assistência estudantil. O repórter Jorge Silva traz mais detalhes. Em um ato com reitores de universidades e institutos federais, o presidente Lula anunciou ontem a recomposição do orçamento dessas instituições de ensino que viveram um aperto financeiro durante os quatro anos do governo Bolsonaro, que não priorizou investimentos no setor da educação do país. Vale lembrar que o ex-ministro Paulo Guedes foi a figura mais abjeta quando se tratava em investimentos nas universidades. Em vários depoimentos públicos, debochava da ciência, da educação e dos professores. Além disso, a cada ano anunciava cortes ou bloqueios em verbas das universidades. Agora, com o terceiro governo Lula, a educação de nível superior volta a ter a prioridade na agenda do governo federal. Lula anunciou a liberação de novos recursos disponíveis no orçamento da União. O montante vem do adicional aprovado pela PEC da transição, que permitiu uma ampliação de R$ 145 bilhões dos gastos do governo federal para esse ano. Em nota, a reitoria da UFRN informou que com esse novo repasse, será possível aumentar o valor das bolsas de assistência estudantil que estão congeladas há mais de 10 anos. Abre aspas, espera-se também que o orçamento destinado ao Plano Nacional de Assistência Estudantil retorne ao mesmo valor de 2022 antes do corte de R$ 1 milhão. Nesse sentido, Daniel Diniz solicitou que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis procure soluções para viabilizar o reajuste das bolsas em trabalho conjunto com a representação estudantil. Fecha aspas, desde o dia 13 de março, mais de 200 bolsistas da UFRN estão com suas atividades paralisadas. Atualmente, eles recebem uma bolsa no valor de R$ 400,00. E atualmente, a classe estudantil pede um aumento pelo menos no valor de R$ 700,00. Jorge Silva, para o TVU Notícias. A Polícia Rodoviária Federal começou a zero hora desta quinta-feira a Operação Tiradentes 2023. O repórter Flávio Guedes traz mais informações. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar em todo o território brasileiro a fiscalização nas estradas neste final de semana. Para falar mais sobre o assunto e também sobre a Operação Tiradentes 2023, vamos falar com Alexandre Galvão, ele que é chefe de comunicação aqui da PRF do Rio Grande do Norte. Alexandre, seja muito bem-vindo ao TVU Notícias. Como se dará o cronograma da Operação este ano? Olá a todos, é satisfação estar aqui com vocês. Bom, a operação iniciou hoje, nesta quinta-feira, às zero hora, e ela irá até às 23h59 do próximo domingo. Serão quatro dias de operação. Durante esse período, reforçaremos o efetivo em todo o estado do Rio Grande do Norte. E essa operação é voltada para promover uma maior segurança no trânsito, diferente de outras operações nossas. E o efetivo será alocado de maneira inteligente, analisando as estatísticas de ocorrências, principalmente de acidentes, mas também abordaremos a questão criminal nesse período. E nesses quatro dias, nossas equipes coibirão as condutas de maior risco, que são aquelas infrações que, enfim, têm um resultado muito periculoso para a sociedade. Por exemplo, ultrapassagens indevidas. Ultrapassagens indevidas a cada três acidentes que ocorrem por essa manobra, um é com vítima fatal. Então, combateremos ultrapassagens indevidas, o consumo de álcool a volante, a não utilização de cintos de segurança ou do dispositivo de retenção para crianças, o uso de celular a volante, o excesso de velocidade, o não uso de capacete. Em casos de denúncia, como os condutores e a população em geral pode estar entrando em contato com a PRF? Nós estamos à disposição da sociedade diuturnamente, 24 horas por dia. Precisando da PRF é só ligar 191, seja tanto para a parte de trânsito também como para a parte criminal. Quais as orientações que o senhor pode dar para quem vai pegar a estrada esse final de semana, que vai acompanhar o feriado? Quais as principais orientações que o senhor pode dar para os condutores e também para quem está acompanhando dentro do carro? Então, aproveito esse momento para me dirigir aos condutores, que antes de iniciar a viagem, verifiquem a documentação. A carteira nacional de habilitação se está válida, o documento do veículo. E também planejar a viagem, o planejamento começa antes, saber onde é que vai parar para descansar. Nós orientamos a cara duas horas, dar uma parada de 15 minutos, saber onde vai fazer as refeições, enfim, fazer todo o planejamento. E também olhar as condições gerais do veículo. Lembrando que nós estamos em um período chuvoso, então nós temos que estar mais atentos com algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, as condições dos pneus e também a calibragem, que é uma atitude simples. Não só o estado geral dos pneus, também calibrar. O limpador de para-brisa, saber se a palheta está ressecada, porque senão não vai conseguir limpar o para-brisa direito e vai colocar em risco. A água do limpador de para-brisa também é importante. Enfim, o sistema de iluminação. O ambiente de subchuva é importante, realmente, que os flores estejam ligados, para você enxergar e ser também visto pelos outros condutores que circulam na rodovia. Então, se cercaram esses cuidados gerais do bom funcionamento do veículo. E, aproveitando, nós estamos também em um período de restrição de veículos que transportam cargas superdimensionadas, cargas excedentes, que são aqueles veículos que precisam de autorização especial de trânsito. Por exemplo, os veículos que transportam pás eólicas. Então, esses veículos estão proibidos de circular, mas não é durante todo o feriado. Às vezes, nós somos questionados por isso, não é durante todo o período. É no período do início da viagem, de início, digamos assim, do feriadão e do retorno. No caso específico da Operação Tiradense 2023, a circulação está proibida para esses veículos, somente para esses, das 16h às 22h da quinta-feira, das 6h ao meio-dia da sexta-feira, e agora do retorno da viagem, que é o domingo, das 16h às 22h. Alexandre Galvão, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pelas informações. Pois é, as informações são essas, vocês que vão pegar a estrada, que seja uma viagem segura e tranquila. Flávio Guedes, para o TVU Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal anunciou que vai abrir duas unidades básicas de saúde, desta sexta-feira, feriado do dia de Tiradentes, até o próximo domingo, para atender a população que necessitar de atendimento para casos leves de vírus respiratórios. O objetivo, segundo a pasta, é desafogar as unidades de pronto atendimento, que estão funcionando com alta demanda. As unidades de saúde de Pajussara e Cidade da Esperança, que normalmente fecham nos feriados e fins de semana, vão funcionar das 7h da manhã às 7h da noite. Vamos conferir outros destaques desta quinta-feira no Giro TVU Notícias Mais. A Câmara Municipal de Natal realizou audiência pública para debater a obra da engorda de Ponta Negra. A Prefeitura participou com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo. Tiago Mesquita pediu celeridade ao IDEMA para que a licença prévia seja concedida e as obras iniciem. Segundo a CEMURB, o pedido foi feito no final de janeiro deste ano, mas o impasse sobre qual órgão deve conceder a licença pode fazer o município perder 100 milhões de reais destinados à obra. Segundo o IDEMA, a área oceânica é competência da União. O IDEMA solicitou delegação do IBAMA para julgar o licenciamento, mas espera por uma resposta do órgão federal. A Prefeitura cobra a celeridade porque apenas com a licença prévia pode licitar a obra. O serviço prevê três intervenções na Praia de Ponta Negra, o enroncamento, a drenagem e, por último, a engorda da faixa de areia. O governador em exercício do Estado, Walter Alves, sancionou o projeto de lei que prevê aumento nos salários dos conselheiros do Tribunal de Contas, defensores públicos e procuradores do Estado. Os salários agora podem superar os 40 mil reais. A lei prevê que parte desses servidores poderá ganhar 90% do que ganham os ministros do STF. Os aumentos serão escalonados, com a primeira parcela neste mês de abril, a segunda em fevereiro do ano que vem e mais um aumento em fevereiro de 2025. No caso dos defensores públicos, o aumento é retroativo a 1º de abril, também escalonado em três parcelas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, finalizou a última etapa antes da relicitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. O leilão está marcado para acontecer no dia 19 de maio. Em março de 2020, a Inframérica anunciou devolução do aeroporto, alegando prejuízos financeiros. A publicação do edital foi feita no último dia 8 de fevereiro, após quase três anos, depois do anúncio da devolução. Segundo a ANAC, quem vencer a disputa vai administrar o Terminal Aéreo Potiguar pelos próximos 30 anos e terá a obrigação de investir pelo menos 308 milhões de reais. E vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Estado registra crescimento nas vendas do comércio e crianças conhecem de perto a cultura indígena. Voltamos já já, agora são 6 horas e 42 minutos. Não sai daí! Estamos de volta. As vendas no varejo Potiguar cresceram 9,3% em março e movimentaram mais de 3,4 bilhões. Vamos conferir mais informações com o repórter Alain Vinícius. O comércio varejista do Estado vem apresentando bons resultados de vendas desde o início deste ano. O setor lidera em termos de volume de negociações realizadas ao encerrar o mês de março com um crescimento de 9,3% em relação ao mês anterior. De acordo com o informativo, o volume total movimentados pelos setores em atividades do Estado chegou a mais de 13 bilhões ao terceiro mês do ano. O secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, explica que o resultado no recolhimento principal do tributo no Rio Grande do Norte foi impactado positivamente por ações de monitoramento setorial. Alain Vinícius para o TVU Notícias. Em uma das festas mais tradicionais do Nordeste, o Mossoró Cidade Junina 2023 foi apresentado em grande estilo nesta quinta-feira, aqui em Natal. Estamos em abril, mas os preparativos para o São João 2023 já estão a todo vapor. O Mossoró Cidade Junina é considerado um dos maiores eventos juninos do Nordeste. Esse ano, com o tema no maior São João do mundo, é você que vai brilhar, o evento promete estar bem mais próximo das pessoas, atingindo todos os públicos e idades. Hoje já deu para ver, tem uma prévia do que vai ser o Mossoró Cidade Junina 2023. E a gente está preparado para fazer o maior São João de todos os tempos. Então já tem muita atração boa, pode ser que venha mais atração por aí. Tem atração local, tem muita atração regional. Então é uma festa enorme e tenho certeza que vai ser um enorme sucesso. O MCJ é um patrimônio imaterial do Rio Grande do Nordeste. E aí quando a gente pensa em fazer dessa forma, trazendo o povo, não simbolizando um grande artista, um grande evento, e ser o povo, ser o protagonista na festa. O Mossoró Cidade Junina chegou até a capital, aqui em Natal, para mostrar sua estrutura, arte e conceito do São João. Os setores do turismo e economia serão dos mais beneficiados com a festa. O evento contará com programação artística e cultural, como apresentações de quadrilhas juninas, show de bandas locais e nacionais, espetáculo Chuva de Bala, uma verdadeira demonstração de cultura popular do Nordeste. Filho da terra e que criou raízes em Mossoró, o poeta Antônio Francisco, membro da Academia Brasileira de Cordel, fala da importância da cidade para a sua vida cultural e familiar. O Mossoró está fazendo história. Quando escolhe um filho, bela, no nome de um polo, um poeta, eu sou um cordialista. Sou da Academia, porque me elegei lá da Academia. Então, sou um Mossoróense que escreve um verso. e eu recebo isso com muita alegria, porque não é nem por mim, é pelo menos familiar. A expectativa é movimentar comércio, turismo cultural e religioso. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, fala da importância do evento para movimentar toda a economia local e também do Rio Grande do Norte. É o maior evento do estado do Rio Grande do Norte, um dos maiores de todo o Nordeste brasileiro. A gente vai receber turistas aí de todo o Nordeste, receber turistas de todo o país, inclusive vai ter turistas de outros países que vêm para Mossoró conhecer toda essa história, porque não é só a banda se apresentando no palco. Em Mossoró é as atrações culturais, é o maior São João cultural de todo o mundo, é a história do chuva de bala, é a história dos grupos regionais, das quadrilhas. Então, com certeza, a nossa economia mossoróense, um dado que foi apresentado pela Fé Comércio, mais de 147 milhões de reais movimentado na economia em 2022. O setor de turismo é fundamental para o estado. A gente tem que olhar com carinho, com atenção para o setor de turismo, no estado do Rio Grande do Norte, e fazer, e chamá-los, chamar as entidades, as associações, de tentar levar a estrada, trabalhar para levar infraestrutura, trabalhar para levar a segurança, porque deixa o resultado. Quem está vindo de fora, quem está vindo participar de um evento, ele deixa o recurso, ele movimenta a economia. Então, movimentando a economia, é emprego e é renda, e a gente apoia isso. Mais de um milhão de pessoas vão passar por Mossoró, pelos polos, todos os dias de programação, e a gente está preparado, garantindo a segurança, a infraestrutura, garantindo ali os acessos, e todas as condições, realmente, para a gente estar recebendo a todos, se Deus quiser, de braços abertos, e de uma forma muito quente, como é o povo da cidade de Mossoró. O Mossoró Cidade Junina ocorrerá de 3 a 24 de junho, com vários polos para visitação. Entre eles, Estação das Artes, Arena das Quadrilhas, Circo do Forró, e Arraiá do Povo. E o Dia dos Povos Indígenas foi celebrado ontem. E para comemorar esta data, e debater temáticas referentes a essa cultura, um grupo de crianças e adolescentes do projeto social Ilha da Música, fez uma visita ao território indígena do Amarelão, aqui no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar na reportagem. As crianças da ONG vivenciaram um dia inteiro em comunidades indígenas do território do Amarelão, que fica no município de João Câmara, e puderam compreender sobre a presença dos povos originários no território potiguar. O território indígena Mendonça é um território com o maior número de indígenas no estado do Rio Grande do Norte. A nossa comunidade indígena Amarelão é a maior do estado, tem 385 famílias, em torno de 1160 pessoas. Entre as trilhas conduzidas pelos guias da própria comunidade, a Pedra do Sino, na aldeia do Amarelão, chama a atenção pelo som que ecoa de sua rocha. Já no Serrote de São Bento, a Pedra das Letras tem em suas marcas rupestres o registro da ancestralidade. Foi bastante incrível a experiência para mim que nunca tinha vindo conhecer um local assim. É, muito legal, eu gostei. Essas experiências proporcionadas pelos moradores do território indígena têm como propósito, além de apresentar a diversidade sociocultural, desmistificar estereótipos e preconceitos acerca dos povos originários. Nossa principal bandeira de luta é a demarcação do território, assim como toda bandeira de luta dos povos indígenas do país. Acho que do mundo, né? Primeiro a terra para trabalhar, para adquirir seu sustento, e depois vem a saúde, a educação, que são bandeiras também fortes no nosso dia a dia. Nossa educação aqui temos um trabalho bem bacana voltado para a educação escolar indígena na comunidade do Amaralão. Nesse momento é bom para a gente tentar fazer essa quebra do estereótipo e ainda hoje tem gente que usa o termo índio, né? A gente também faz essa fala para desmistificar, falar o que é na realidade o termo índio, porque nós somos povos originários aqui do nosso país. A visita foi ainda uma troca de experiências. As crianças da Ilha de Música assistiram a uma apresentação do grupo de flautas da comunidade. E o grupo musical da Ilha realizou um concerto didático. A Ilha de Música é um projeto social que atua na comunidade da África desde 2006, levando aulas de música para crianças e adolescentes na faixa de 6 a 18 anos. Desde 2015, a gente conta com o patrocínio da COZERN, através do Instituto Neo Energia, né? Participando da Lei de Iniciativa Cultura Câmara Cascudo, a lei do nosso estado. A gente está aqui hoje na comunidade indígena do Amarelão fazendo esse intercâmbio cultural. Os nossos alunos tocaram para os alunos aqui da comunidade. E eles também nos levaram em uma trilha e também tocaram para nós. E tudo isso só pode acontecer, claro, graças ao patrocínio, à sensibilidade da COZERN de Itaco-Gendia há tanto tempo. A proposta desse intercâmbio cultural hoje era justamente desmistificar essa ideia de que o indígena é uma pessoa que recusa da sociedade, que não suba vestimentas como as nossas, que não fala o nosso idioma, enfim, é uma pessoa que recusa, que não participa da mesma sociedade que nós. Também reconhecer a importância do povo indígena como um povo originário do Brasil, né? E é muito importante para os meninos nessa faixa etária, né? Jovens e adolescentes, para conhecerem mais, saberem quem são essas pessoas, a importância delas para o nosso país. E a edição de hoje fica por aqui. Participe enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp e pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Uma boa noite, excelente feriado e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri